Tava vendo o clipe do peru queimado e meu pai ligou o Bluetooth do carro bem na hora que você disse que queimou o seu menino. Ela escutou só essa parte. Agora ela tá te chamando de Japinha do Peru Cozido. Ah, Japinha do Peru, hein? E teu pai é o paizão da piroca da minha cara, chupou a minha piroca. Desculpa aí, galera. Mas aí, tomara que ele tenha ouvido também. Caralho, onde eu tô, garotinho? Onde eu tô?